O meu irmão Esse anjo de branco Esse ser resplandecente Traz uma bênção pra você O anjo da vitória Agora mesmo ele veio te socorrer Sinta agora Esse anjo de branco Com a espada na mão Ele veio te socorrer O anjo da vitória Agora mesmo ele veio te abençoar Sinta agora Esse anjo de branco Com a bênção em suas mãos Traz uma bênção pra você O anjo da vitória Agora mesmo ele veio te abençoar Sinta agora Esse anjo de branco Esse ser resplandecente Ele veio te abençoar O anjo da vitória O anjo da vitória Agora mesmo ele veio te abençoar Sinta agora Esse anjo de branco Com a bênção em suas mãos Traz uma bênção pra você Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem e cheire este lugar Espírito Santo Vem e cheire este lugar No dia de quente Encoste Como tudo aconteceu Estavam todos reunidos Chegou o poder do céu Espírito Santo Espírito Santo Vem e a noiva visitar Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem e cheire este lugar Espírito Santo Espírito Santo Vem e cheire este lugar No dia de quente Encoste Como tudo aconteceu Estavam todos reunidos Cheio do poder Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem e a noiva visitar Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem e a noiva visitar Vem e a noiva visitar Vem e a igreja visitar Vem e a noiva visitar Vem e a noiva visitar Legenda Adriana Zanotto